Fala pessoal, beleza? Eu sou o Rafros e bom galera, dessa vez eu tô trazendo mais um vídeo pra vocês E hoje eu tô gravando mais um vlogzinho aqui, hoje a gente já gravou um monte de vídeo, não foi Gabriel? Caraca, mano, pra quem não sabe, eu tô passando uns dias aqui na casa do Gabriel e quem não sabe ele é meu amigo também youtuber O canal dele vai tá aí na descrição do vídeo pra vocês estarem conferindo lá e ele grava muitos vídeos legais, tá bom? Então, velho, hoje a gente tá aqui, Gabriel falou, não, vamos gravar um vídeo hoje, um vlog Mas por que você pediu pra gente gravar um vlog hoje, Gabriel? Me fala aí, me fala aí, o que a gente vai fazer aqui na cidade hoje? Seguinte, meu parceirinho Rafros tá conquistando os corações dos menininhos aqui na cidade Ih, rapaz Não, da última vez que a gente deu um rolê na cidade aí, mano, a mina não me quis mais que você porque você tava de carro, velho Eu não gostei muito disso não Mas, então, uma vizinha minha falou que viu seus stories, seus stories que você gravou esse dia e falou Mano, esse cara aqui é muito gato, tá louco? Vou falar com o Gabriel, aí ela veio falar comigo E agora, ela quer te conhecer Mas como foi que ela viu meus stories? Ela me achou no Instagram? Como? É que eu repostei aí, foi na vida Ah, tá Ah, naquele dia que a gente gravou os stories Ah, saquei, saquei Inclusive, pra você que não me segue no meu Instagram, me siga no meu Instagram agora E os cinco primeiros que me seguirem no Instagram vai tá ganhando, talvez, salve no próximo vídeo, tá bom? Então, ó, eu preciso que você me siga pra você ganhar salve Ou então, mano, eu não sei, eu não sei, vai ter uma surpresinha legal pra quem me seguir, tá bom? E é isso, tá, vai, 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 continua aí, Gabriel Como foi? Ela viu meu Instagram, viu meus stories e ela gostou de mim, nem que eu vi, mano É, ela viu seu Instagram e falou Mano, eu gostei desse cara aqui, eu gostei, achou você gatinho, Daniela, que tá apaixonado É que a gente conhece Tá, e ela mora aqui na cidade? Ela mora aqui perto Ah, sim, você falou que ela, ó, eu sou tonto mesmo Mas você falou que ela morava aqui perto, né? Galera, outra coisa que eu vou falar pra vocês, ó A palavra mágica desse vídeo vai ser, vai ser o quê? Piscina Quem comentar piscina vai tá ganhando o coraçãozinho aqui na aba dos comentários, tá bom? Então é isso, então, Gabriel Vamos lá na casa dessa sua amiga Pra você me apresentar ela, pra ver qual que é, mano O que é que vai acontecer aí Se ela vai gostar de mim mesmo, pessoalmente Se vai rolar alguma coisa Né? Bora, bora Você quer ir de carro ou até mesmo? Não sei Mano, você tem gasolina suficiente pra gente ir? Uai, eu coloquei uns negócios lá, eu acho que vai Não, da última vez você perdeu a chave do carro no meio da rua Deixou cair a chave Vai tá Nossa, pera aí Você deixou aqui aberto, mano, ó Calma aí Você vai deixar a casa aberta pra qualquer pra você entrar, mano Tá Deixa aí Ô, tem carne aí Agora Tem carne aí É Se tiver aí já Já ajuda bastante Que dá pra comer Tô com fome Mas, bom Galera Pra quem não viu os últimos vídeos Vão assistir os últimos vídeos Tá muito engraçado Porque Gabriel tava me apresentando a cidade aqui Tem pouco tempo que eu tô morando aqui na cidade E, mano A gente tava gravando os vídeos de interesseira e tudo mais E a gente encontrou uma menina aqui Que é Ela disse que tinha namorado comigo Mas quando ela foi Quando o Gabriel chegou perto dela com o carro Ela foi E ficou com o Gabriel, mano Ficou não Ela deu um rolezinho de carro com o Gabriel Foi, Gabriel Foi, foi Mas Eu não fazia meu tipo, não Eu não fazia meu tipo, não Toma aqui umas carnes Aí Demorou, valeu Obrigadão, obrigadão Tá, vamos lá Sim, e onde é que essa sua amiga mora? Ela mora muito longe, mano Entrei, mano Acho que sim Era por aqui Era por ali Mas agora Eu acho que é por ali Tá Mas Eu também acho que é por aqui Tá Agora eu tô perdido Era por ali Mas eu acho que é por aqui Caraca, eu tô perdido Galera Manda mensagem pra ela aí Pede pra ela mandar o GPS aí Pra gente ir lá na casa dela Tá Galera Enquanto ela manda o GPS aqui Pra gente não ficar perdido Eu vou dar um corte pra vocês E a gente volta quando estiver perto da casa dela Beleza? Bom, galera Tamo chegando já aqui Eu já ia bater na árvore, mano Ela mandou o GPS pra cá, mano Ela ali Ô, Gabriel Ela ali Oxe E aí, Raiane E aí, velho Oi Tudo bem Caraca, faz um tempo que a gente não conversa, né Oi Ah, ah, ah Ah, ó Esse aqui Esse aqui é meu amigo Esse aqui é meu amigo Tudo bem, tudo bem, Raiane Prazer Fiquei sabendo aí O nome dele O nome dele é Rafa É, exato Então, fiquei sabendo aí Foi ela que tava me stalkeando no Instagram É isso mesmo Ela mesmo Ela mesmo Tudo bem O nome dela é Rayane Tá, tudo bem, Rayane Então, faz tempo que você mora aqui na cidade Faz tempo que você tá por aqui O que 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 é que aconteceu Que você se interessou Ô, Gabriel Que vergonha Ô, eu tô com vergonha, mano Tô com vergonha Tá Ó, Rafael, ó Acalma Acalma, parceiro Acalma aí Conversa com ela direitinho aí Ó, eu vou até vir pra cá pra vocês conversarem direito Pra vocês conversarem melhor Aí, conversa aí Então, Renan, quantos anos você tem? Fala aí Você tá morando pouco tempo aqui na cidade E tal É... Então Cinco... Cinquenta Ah, não, eu tenho sete Eu tenho oito Quer dizer, brincadeira, vinte É, quantos anos você acha que eu tenho? Fala aí, chuta uma idade aí Chuta uma idade aí Você acha que eu tenho? Dezoito Não, não exatamente Minha idade vai ficar em mistério por enquanto Depois você vai descobrir com o tempo Mas, é isso Você tem cara de galã Tenho cara de galã Obrigado Obrigado Mas, é isso aí Tá, então Faz pouco tempo que você tá morando aqui na cidade e tudo mais A gente pode marcar de sair Tomar um sorvete e tal Eu tô conhecendo a cidade também A gente conhece junto aí Aproveita aí Tá Se quiser Meu garoto Meu garoto Cala a boca e me beija Calma aí Ô, Gabriel Ô, mano Sua amiga é louca Calma aí Calma aí Sua amiga é louca Ô Ô, mas Vai O que aconteceu aí? Calma, mano Não, foi Um passarinho passou ali e tudo mais Mas É isso aí Não, eu acho que eu vi a menina te engolindo aí Não, não Você viu errado Você viu errado Tô de olho, Raiane Tô de olho Vamos ali atrás Tô de olho Ave Maria Ô, Gabriel Então Ô, Raiane Calma aí Calma aí Ô, Gabriel Gabriel, chega aí Ô Na moral, velho A gente precisa ir embora Essa mina é louca, mano Já sim, mano Ela é louca por você, rapaz Beleza, pô Beleza, pô Tá, ela tá aqui Tá, então, mano Ó Oxi Pensei que dava pra entrar aqui A mina entrou no trem, velho Cadê? Como é que entra no trem aqui? Entrei Opa Tudo bem? Então Ave Maria Calma A mina tá me batendo Me arranhando aqui Tá bom Ô, Raiane Rápido, rápido Rápido Corre aqui Corre aqui Corre aqui Mano Corre Eita Eu acho que eu não conheci a Raiane Raiane, muito bem, não Então Não, então Raiane, vamos marcar isso pra outro dia Deixa isso pra outro dia, beleza? Ô Eu vou Rápido, rápido Olha aqui Olha aqui Fala, fala, fala Ora Eu acho que eu não conheci a minha amiga muito bem Viu? Olha que louco, mano Acabei de ver isso aqui Gostei muito de você, hein Tá certo, Raiane Então é isso Foi um prazer conhecer você Eu vou precisar ir pra casa Que a gente vai pra outro lugar Bota o seu número no meu celular Tá, anota aí Anota aí 59 Tá, calma aí Vou anotar Pronto Tá anotado Tá anotado certinho aí Tá bom? Tchau Até mais Tchau Um beijo Tchau Um abraço aqui Um abraço a você aqui Tá Pronto Vamos nessa Vamos nessa, Gabriel Rápido Eu tenho que te contar uma historinha Vai pra lá, Raiane Eu tenho que conversar com o meu amigo aqui rapidão Cadê eu? Mano Se liga nisso aqui O xerife O policial-chefe aqui da cidade Ele tá desaparecido E essa é a viatura dele Ué Caraca, sério? O que ela tá fazendo aqui? E agora, mano? Eu acho que tem alguma coisa a ver com a Raiane, viu? Ué E ela Ela tava aqui O carro apareceu do nada Bom E aí E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri